Fomo, fomo, fomo? Fomo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, cabritada. Tamo aqui novamente em mais um vídeo do Cabrito Montez. Mais um vídeo de spoilers. Mais um vídeo. Hoje tá com pouquinha gente, o pessoal tá de boas. E aí a gente vai brincar então. Então, antes, toma jabá. Tá lá. Pra MTG. Cupom Tio. 12 vezes sem juros. 5% no Pix. 5% no cupom. Só vantagens. Ó, dia 16. Volta lá na Epic. Quer me ver? Me dá um oi. Você não vai conseguir jogar. Mas me vê, você vai. Porque já acabou. É. Ainda tem. Quero muito jogar na Epic. Tem ainda no dia 17, domingo, tá? Lodior Cast. Tudo pronto, entregue aí. É só chegar lá e comprar com o cupom Tio. Montez. Estarei lá no dia 17. Bora lá, me dá um oi. Eu não sei se tem vaga ainda. Mas eu estarei lá. Você pode vir tirar uma foto. Dar um abraço. Dar um cheiro no cangote. É nóis. Tem cupom Tio pra você comprar qualquer coisa lá. X-Play. Estarei lá no dia 18. Exatamente. Dia 18. Pré-release. Pouquíssimas vagas. 5% com o cupom Tio. Comprou. Na Liga Magic. Com o cupom Tio. Certeza absoluta que você ganha um Playstation 5. Se você não ganhar, você culpa o Elba. Tá? Então, Playstation 5 e 15 bundles com o cupom Tio. A cada 100 reais, ganha aí um ticket por sorteio. 5% de desconto com o cupom Tio. Também na Dragon Skin. Só chega lá. E fechamos. E a gente está também com um novo. Uma nova loja apoiadora. Que é a Vila Geek. Do Espírito Santo. Não temos telinha da Vila Geek ainda. Não temos o cupom. Acabamos de fechar. Mas vai ser uma parceira nova aí pra você. Do Espírito Santo. É nóis. Bem, ontem a gente viu o King of Outbreakers. E agora a gente vai ver Elmer. Eu tenho quase certeza que a gente já viu esse cara. Mas está sendo tanta versão diferente. Tanto sei lá. Que eu estou falando. Mano, vamos lá. 5 manas Elmer, The Healer, Mark. 5, 4, Haste. Quando ele ataca. Se você encontrar uma criatura com maior poder. Dentre as criaturas do campo de batalha. Você vai fazer um ser humaninho. Humano soldado. Tá? No Limited é muito bom. Porque 5 manas, 5, 4, Haste. Pum. A bombinha já vai entrar massacrando. Provavelmente no momento que ele entrar. Ele vai ser a criatura com maior poder. Então você vai fazer um ser humaninho brincante aí. Tá? Então no Limitado a carta está muito boa. Nos outros formatos. Bem esquece. Daqui a não ser que você faça um tribal de humanos. 5 colors humanos no Commander. Mas caso contrário. Mé. Só Limited mesmo, tá? Vamos para a próxima. Rarses of the Breenin. 3 Quasquer. Azul, Azul. Retorna 2 criaturas para a mão dos donos. Scry 1. E o Anel te atenta. Carta de Limited. Removal de Limited. 5 manas é muita. É carta de Limited ruim ainda, tá? Não tem muito acrescentar não. Tá? Volta. O Cavaleiro não é relevante? Nem tanto, viu? Nem tanto. Não é muito não. Volta a próxima. Celeborn of the Wise. Quando você ataca com mais elfos. Dá um Scry. Quando você Scry. Ele ganha mais um, mais um. Para cada carta que você olhou. Enquanto estava dando Scry. Olha. Eu vou falar um negócio para vocês. Eu estou vendo que tem uma tendência de ter uma construção em cima de Scry. Mas eu achei tão cansado. Mas tão cansado. Eu tenho o Legolas. Tem algumas criaturas que vazem efeitos quando você dá Scry. Mas olha que coisa triste, tá? No geral. Você atacar com ele vai virar um 4-4. Se você dá Scry ele aumenta. Achei ele bem ruim. Até para Limited, tá? No 4 eu tenho um cara que você dá certeza que seja 4-4, 5-5 ou maior. Ou tem habilidade, tem evasão e tal, né? Então... Super triste, né, mano? Elfo você quer coisa pequenininha e tal, né? Elfo de 4, mano. Pelo amor de Deus. Isso aqui não veio jogo nunca em lugar nenhum. Esse especialmente nem no Limited, cara. Vou fazer uma coisa com Scry. Uma construção em cima de Scry. Beleza. Você vai fazer Scry quantas vezes, né? Sei lá. Duas. É muito ruinzinho, tá? Vamos para a próxima. Iron, um domiel. Um domiel. Verde e azul. Quando você dá Scry, coloca o marcador na criatura alvo. Paga 6 da Scry 2. Meu amigo. Você está querendo mesmo forçar essa amizade de Scry. Gente, pode ser arquétipo de Limited, tá? De repente fazer um All Scry. Pode, de repente, você querer fazer, né? No seu Commander. Não. Eu vou fazer Super Scry, né, cara? Mas, porra. É cansado, hein, mano? Você tem que fazer o deck inteiro em volta de Scry. Para esse cara ganhar um marcador. Alguma coisa. Não dá certo, não, né? E essa aqui é Scry. Não importa quanto. Você coloca um marcador. Aí você paga 6 para dar Scry. Não dá, né, cara? É muita forçação de amizade, né? Te quieto. Vamos para a próxima. Essa aqui é boa. Elven Cowers. Você pode olhar o topo do seu Grimorio em qualquer hora. E quando você conjura uma criatura... Você pode conjurar criaturas do topo do seu Grimorio. E as criaturas têm. Gera uma mana de qualquer cor. Então, você pode conjurar a criatura do topo e essas criaturas viram Dorks. Essa é legal. Essa é legal. Tá? Não é assim, absurdo. Ele misturou o Cryptolith Rites, acho que é o nome, né? Com o... Com o carinha lá, que é o Vizir... Vizir... Vizir não sei das quantas. Ele misturou os dois e deu essa carta aqui. Matou o Vizir, né? Porque o Vizir fazia isso daqui só, né? E o Cryptolith Rites fazia isso. Juntou os dois aí no 4 mana. Ficou legal. Carta boa, tá? Carta boa. No Limited, ele é legal porque ela conserta. Se você usar... Isso. É o Vizir Minas Gerrinha. Exatamente. Se você... Isso aqui conserta a cor, né, cara? Se você usar... Vamos supor que você usou bastante cores, né? Essa carta vai dar aquela consertada. Aí. Na sua base de mana, né? Além de acelerar os bichinhos. Piquenique, normalmente no Limitado, acaba ficando meio inútil. Vira um terreninho. Indiretamente, né? É legal. Usaria no Limitado? Depende. Se eu estivesse usando muita cor, sim. Senão, eu preferia um bicho no lugar. Vamos para a próxima. Galadriel. A gente já viu essa Galadriel? Não. Não vimos. Galadriel de Gift Giver. Três com a esquerda. Verde e verde. Um elfo nobre. Quando ela entra no campo de batalha ou ataca, escolhe um. Coloca um marcador numa criatura alvo. Outra. Não pode ser ela. Cria um fode e cria um treasure. Uma comida, um food or treasure. Olha. Essa é versátil. Eu gosto dela no... E é do Starter Kit. Ah, ela é do Starter Kit. Ela não vai vir em booster, então. Ela não vai vir em booster. Já fala no seu pré-release, no seu pré-release, você não vai ver ela. Tá? É uma cartinha interessante. Eu acho que, tipo, como é entrar e atacar, ou atacar, no caso, né? Ela criar dois tipos de token diferentes, ou crescer criatura, faz ela ser uma criatura bem versátil. O problema é o custo 5, né? O custo 5 força um pouco a amizade. Mas ela é legal. Nada de absurdo. Ela é legal. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Esse aqui a gente já viu. Quando ele ou um não humano entra no campo de batalha sob o seu controle, as criaturas ganham mais um, mais zero até o fim do turno. Não, não vimos não. Erking Brand, Lord of Westfold, três quais querem uma vermelha, três, três. Entrou ele, ou um não humano, as criaturas que você controla ganham mais um, mais zero até o fim do turno. Então, o Inota, ele é meio bizarro porque é não humano, né? Tem que entrar não humano. A Inota puxa humanos. Você ataca com o não humano para puxar o humano. Se fosse ao contrário, seria até legal. Será que a Inota está rindo para isso? Não acho tanto, não. Não acho tanto, não. Porque a Inota puxa não humano. Ah, sim. A Inota puxa ele. Vai dar mais um, mais zero para todo mundo. É, verdade, né? A Inota vai puxar ele. Vai fazer a galerinha crescer. Quem entra guerreiro? Sim, Nanangela entra. Acho que Nanangela é melhor que na Inota. Nanangela é melhor que na Inota. Nossa senhora, Nanangela é idiota, né? Nanangela é só quebrada, né? Quando ela ataca, você coloca um Warrior. Virada atacando. Vai dar... Puxa a Nanangela. Desvira, faz isso de novo, né? É. Mas ele não é Warrior, mas ela puxa não humano. É, dá para fazer uma festinha aí, povos. Dá para fazer uma festinha engraçada no rolê. Enfim, qualquer coisa que gera bastante cara, vai falar para você. Isso aqui é bom no Crenco, mano. Isso aqui é bom num Crenco, velho. Tá com um monte de Goblin na mesa. Vira o Crenco. Isso aqui triga 600 vezes. Pronto. Achamos o lugar dele. Crenco. Nossa senhora. Num Crenco, mano. Imagina um Crenco com isso aqui. Estou dando 10-10 para os meus bichos aqui. Beleza? Valeu, falou. Está tudo... Está tudo Haste, meus Goblin. Ganhando 30-30. Nó. Bom, hein? Bom, hein? Vamos para a próxima. Dunedine Rangers. Não sei se a gente já viu. Três quaisquer e uma verde. Quando uma land entra no encanto de batalha sob o seu controle, se você não controlar um carrega-anel, né? O anel atenta a você. Legal. No Landfall, o anel atenta. 4-4-4. Até que é ok para a Limited, né? E ele vai fazer a tentação do anel baixando o terreno. Legal para a Limited. Para os outros formatos, bem duvidoso, tá? Quem é a nova parceria? E a Vila Geek, cara. Vila Geek. Olha lá, ó. Vila Geek Games. É nóis. Glorfindel. Dauntless Riskurer. Três e verde. Quando você dá Scry... Ó, de novo. O arquétipozinho de Scry. Tá? Quando você Scry escolhe um... E ele ganha mais uma zero até a fim do turno. Tá? Você Scry escolher uma dessas. Ele vai... Seria muito mais fácil um texto diferente, né? Né? Tipo, quando você Scry, ele ganha mais um mais um e escolha um. Né? Se fosse ao contrário, era melhor, né? Você escolhe um e ele ganha mais um mais zero até a fim do turno. Tá? Tem que ser bloqueado? Não pode ser bloqueado. Ok. Três e humanos três, dois, honesto. Deu Scry, ele vai ganhar mais um mais um e ou tem que ser bloqueado ou não pode ser bloqueado. Super meia boca. O fato de ter essa evasão... Ah, não pode ser bloqueado? Nossa, piorei. Acabei de piorar, cara. Não pode ser bloqueado por mais do que uma criatura. Nossa, mano. Nossa, piorou, assim, ordens de grandeza. Porque eu ia falar, ah, ele tem uma evasão. Mas não é evasão, não. Ele tem que ser bloqueado por, né? Meu Deus. Serve pra matar bicho, tá? Ou passar reto. É, ok. Você vai dar um Scry, vai ganhar mais um mais um. Né? É, assim... Eu não lembro se tem tanto Scry assim. Tem. Tem, né? Tem até um tanto bom de Scry. Mas, gente, esse Arquétipo... Eu quero ver jogando, tá? Mas, pra mim, esse Arquétipo de Scry é muito ruim. É muito ruim. Porque não é uma coisa que você mantém direto, mano. Você não dá tanto Scry assim como a galera imagina, saca? E a arte tá feia. Como vocês falaram, eu também não gostei da arte, não. Meio cabeçudo o bichinho, né? Bem, vamos pra próxima. Já vimos, já vimos. Já vimos. Surrounded by orcs. Orc. Três quaisquer em uma azul. Amassa orc 3. Aí o jogador alvo mila x card, onde x é o poder do amasso. Ruim. Porque, vamos lá. Vamos colocar no pré-release. Vamos colocar no pré-release. Você vai fazer um bicho 3.3, no mínimo, né? Ou aumentar. E aí, você vai fazer o cara milar no mínimo 3. Ou você, ou o cara. Se você tiver de reanimate, alguma coisa do tipo, você quer usar em você. Mas eu não aconselho. Porque, às vezes, você pode perder um removo. Ou um além de estar precisando. Limitados os recursos são. Aham. Limitados. É assim, cara. Eu achei uma carta bem mediana. Tipo, bem mediana mesmo. Tá? Eu preferi um bicho. Mas, na falta do bicho, vai tu. Entendeu? Vai tu. Ela é meio que assim. Os last picks do draft, né, cara? Se você for fazer. Sei lá. Não amei, não. Nos outros formatos, você só esquece, tá? Esquece que isso aqui existe. Vamos para a próxima. Olha. O Kraken lendário. The Watcher in the Water. Smoke on the Water. Cinco manas. Três mais duas azuis. Nove e nove. Opa. Tem o Ololoi. Tem o Ololoi. Ele entra no campo de batalha virado com nove marcadores de stun nele. Ai, que beleza, né? Se ele vai entrar virado, você não vai poder usar. Né? E... Aí, todo turno, você vai tirar um. Quando você compra uma carta durante o turno do seu oponente, você vai criar um tentáculo. Hum. E quando um tentáculo que você controla morre, você desvira as... Até um Kraken e coloca o marcador de stun e até uma permanente não terreno. Hum. Hum. Olha. Esse cara dá para fazer coisas divertidas. Pode usar algo para desvirar ele antes? Pode. Pode. Ele até dá essa dica para você, né? O tentáculozinho morreu, você desvira o Kraken alvo. No caso, ele. Né? Desvira ele, já dá vigilância para ele. GG, né, mano? Hum. Ah, não. Não desvira, não. Você só desmove. É, você só remove. Não dá para desvirar ele, não. Bebe de substituição. Desculpa, gente. Você perde o stun no lugar. Né? Mixed feelings. Eu acho interessante. Eu acho interessante. Você vai ter que comprar no turno do oponente. Só joga limitado. Daí é que tá. Daí é que tá. Pelo contrário. Eu acho que um dos únicos lugares que ele não joga é limitado. Por quê? Porque tem pouquíssimas cartas que ele faz comprar no turno de oponente. Tá? Pouquíssimas coisas que fazem comprar no turno do oponente. Tá? Se usar um clone... Ah, e se usar um clone nele, ele entra sem marcador. Não, porque tá escrito que ele entra no marcador. Não, não. Entra sem marcador. Exatamente. Ele é legal. Cria corpos para se proteger e travar as coisas inimigas. Cria corpos se você comprar no turno do oponente, né? Não é uma tarefa tão simples assim. Quantas cartas você consegue... No clone entra com o marcador. Se você copiar, criar uma cópia dele com alguma outra coisa, não. Tipo, um spell, entendeu? Tipo, se a criatura se torna a cópia aí, não. Tá? Eu achei ele ruim. Porque no Limited... Tá na azul, faço comprar... Então, por isso que eu te disse. No Limited, ele não joga. Porque tem poucas cartas que você vai comprar no turno do oponente. Entendeu? Fora do Limited, eu acho que é muito trabalho. Muito trabalho. Pra você ter uma carta 9-9. Tipo, ah, beleza. Você vai comprar a carta, vai travar um bicho do outro, do outro. E, ah, você tem que ficar comprando carta no turno dos outros. Ele tem uma super interação com... Estudo rístico. Exato. Ele tem uma super interação com o estudo rístico. Né? É, então. Aí o grande X é o que o Fezinim falou. Você tem todo esse trabalho pra eventualmente desvirar ele. Ah, não. Fica colocando tentáculo, tentáculo aqui, tentáculo, acolá. Pra ser um 9-9 mogolão que não tem, entendeu? Bobão. Que não tem evasão. Tipo. É um 9-9 que uma planta trava ele. Ah, tio. Mas pode virar a planta. Pode. O tentáculo tem que morrer, mas... Commander Control. Mas será que vale a pena tudo isso? Eu achei a carta muito bem feita, mas, mano... A parte legal dele é fazer toque. Eu concordo, mas... Não sei o quanto eu gostei dele. Pode ser que saia um deck Control pra caramba. Que trava tudo, né, mano? Não acho que é uma carta ruim, mas eu só acho que é uma carta que sei lá. Eu, por exemplo, assim. Eu tenho como no meu AESI, vou supor, né? Comprar cartas no turno do meu oponente pra caramba. Fazer um monte desses tentáculos. E não quero colocar ele no meu deck. Não, não penso. Se eu acho que é um slot morto colocar ele no deck. Mesmo com o efeito de controle que ele tem. Saca? Sei lá, eu não gostei. Quem gostou, deixa nos comentários aí. Porque eu achei... Eu achei a execução... Eu achei lindo, bacana... Toda a ideia. Mas se você for ler, é uma carta fraca. Vai criar bichinho que se morrer o bichinho, ele coloca um marcador de stun em alguém. É um marcador de stun, tipo... Não é um prejuízo absurdo, entendeu? Enquanto esse cara fica virado forever, né? É um ameaçar, um atropelar mesmo. Travessia de ilha, se liga. Midi que estraga a buster. É, eu não colocaria ele no meu limitado. Você vai colocar cinco manas, esse nove e nove, travado pra sempre. Êêêê! Nunca mais desvira. Daqui a nove turnos que você não tem, você desvira ele. Tentáculo é tipo? É, é tipo. Tá. O que é o Ward? Ô, louco! Isso aí já é... Já é... Virou habilidade Evergreen, já. O Ward anula a não ser que pague o tanto do Ward. Anula a mágica que tem ele como alvo. Vamos pra próxima. O Ruk Heibersecker. Duas quais querem uma preta 3-2. Quando ele entra no caminho de batalha, o anel atenta. Tranquilo. Facinho, rápido, eficiente, 3-2. Comunzinha, cheirosa, na faixa que, né? Três mana, você meio que quer. Tá. É... Cartinha muito útil e limitado. Fora do limitado? Nha. Nha. Vamos pra próxima. Battlescared Goblin. Qualquer de vermelha. Quando ele é bloqueado, ele dá 1 de dano em cada criatura que você tá bloqueando ele 2-2. Cara. Que carinha sujo, mano. Sod no bloque. Uma 2-1, ele mata antes, cara. Ele tem tipo um flanquear, né? Cês tão ligado? Lembra do flanquear? É tipo um flanquear o dele. Flanquear é menos-menos, né? Ela dá dano. Flanquear seria melhor, mas é boa, né? Um 3-1 não bloqueia ele. Se 2-2 bloquear, ele dá 2 de dano? Uma em cada. Uma em cada criatura. Né? É, se colocar 2-2-2 na frente dele, ele mata os dois, né? Porque ele dá 1 em cada, depois ele distribui o dano dele, ele mata as 2-2-2. Ou qualquer coisa que tenha a bunda 2, né? Pra uma carta comum, eu acho que ela tá muito bem feita. Ela não leva dano, né? Colocar um death touch dentro, aí fica bem babaca. Fica bem babaca. Porque é tipo... Vem antes do first strike, né? Esse dano aqui. Porque é só declarou o bloqueador, ele já... Pum! Matou. Antes do dano. Olha só. Um death touch nesse cara é sacanagem pra caralho. Pô, é bom esse goblin. É bom esse goblin, cara. É bom. Pra comum, é bom. É legal. Né? É legal. É legal. Gostei. Death touch é aquelas coisas lá todas bloqueadas. Pois é. Vou pra próxima. Warbeast of Gorgoroth. 5 mana, 5, 4. Quando ela, outra criatura que você controla com poder 4 ou maior, morre, amassa a Orc. Mano, legal. Isso é muito bom. Ilimitado. Porque é um bicho honesto. 5 mana, 5, 4. Tem um corpo honesto. E quando morre, deixa cotoco. Né? Então, tipo, ele na prática são dois corpos. Você faz uma troca com um bicho grande e ainda sobra um spoiler pra você. Isso aqui em limited é legal, tá? Nos outros formatos, não. É só limited mesmo. Vamos pra próxima. Já vimos Horn of the Mark. Duas ou mais coisas que é quando duas ou mais criaturas que você controla atacam o jogador, olha 5 cartas de topo do seu grimônio, revela uma criatura, coloca na mão e o resto no fundo. Uh! Olha, isso aqui serve pra qualquer deck de bicho. Absolutamente qualquer deck de bicho, né? Tocou com dois bichos, olha 5, põe uma na mão? Caralho, isso aqui pode ir em humano, uma one-off em humano, goblin. Qualquer deck de bicho. Tá jogando com bichinho frácteos. Isso de qualquer formato, tá? O custo é baixo. Não tem exigência de cor. Né, cara? Bota lá. É lendário, né? Então, eu acho que você colocaria um one-off mesmo. Né? Mas, pô, se atacou com dois bichinhos, ganha um bicho a mais, é legal. É legal. É, tipo... É, ele já compra, né? Você já coloca o bicho, já faz a selection, já, né, mano? Gostei. Latril. Não, qualquer deck de bicho, gente. Não precisa nem seletribar ou nada. Qualquer deck de bicho. Atacou, ele vai te dar um bicho a mais. Mas, né, o cara deu um mess removal, você já ganhou alguma coisa com o Horn of the Mark. Você sempre vai querer estar atacando. Então, é bem bom isso aqui, tá? Bem bom mesmo. Vamos para a próxima. The Battle of Bywater. Uma sorcery. Uma qualquer branca-branca. Distorte todas as criaturas com poder 3 ou maior. Depois, cria uma comida para cada criatura que você controla. Nossa, a minha catilda olhou para isso e falou assim, olha então. Podia ser uma batalha, né, Dona Wizards? Pois é, podia ser uma batalha, né? Tá escrito o nome. The Battle of Burber Burbers, né, mano? Essa é boa. Essa é boa. Essa, eventualmente, pode vir até formatos eternos. Tá? O modernzinho para matar bicho maior. Legacy e tal, né? É, pique um draft, né, cara? Vai criar comida ainda? Cria token, né? Você interage com qualquer coisa de token e tal? Essa coleção provavelmente adianta as batalhas serem criadas. Pode ser. Pode ser. Ou simplesmente que as equipes não se conversam, né? Que eu acho que é mais provável, né? Enfim, se fosse uma batalha, ia ser muito bom. Três manas faz isso e na volta, sei lá, bota um pim-pim. De qualquer forma, né, cara? O Mezemuvo é muito interessante. Muito bacanudo, né? Muito bacanudo. Mata bicho grande. Você que usa os bichinhos pequenininhos, né? Espíritos é bom. Nossa, aqui tem muito cara de Pioneer. Espíritos é bom. Humanos é legal. Sim, sim, justamente pelo custo, né? Tá jogando contra um deck que tem bichos maiores, você vai lá e... Pum, seus tudo pequenininhos. Pum! Só faça a festa. Vamos à próxima. Shire Sheerith. Um Halfling soldado. Uma qualquer e branca. Vigilância 2-2. Boa. Isso aqui você já põe no seu deck por causa disso, tá? Curva 2 honesta. Quando entra no campo de batalha, você pode sacrificar uma token. Se você fizer isso, exila uma criatura que o oponente controla até ele sair do campo de batalha. Ah, cara. Isso é bom, hein? Isso é bom. Normalmente, esse tipo de bicho, ele é... Custo 3, né? Se você tiver uma comida ou tesouro na mesa, um bichinho, uma tokenzinha, né? Lau. Incomum. Incomum, mano. Detalhe que... Pai, isso aqui podia ser raro, mano. Agora, sendo incomum, ele ficou incrível. Ele é melhor do que muita rara do formato, né? Detalhe básico, né? Tipo, ele é melhor que o mítico, que o povo mítico, né, mano? Né? Muito boa essa carta. Muito boa. Queria que ela fosse humana, mas ela não é humana. Mas soldado, né? Tem soldadinhos rolando por aí. Queria que fosse Pioneer. Né? Enfim. Vai jogar no limite? Tipo, vai. Removo em forma de criatura, gente. Claro que vai. Claro que vai. Você bota ela aqui, ó. Sacrifica aquela comida que tá marcando ali. É nóis. Vamos pra próxima. To Keeper. Comum. Qualquer. E branca. Quando morre, o anel atenta. Simples, rápido e eficiente. Né? Simples, rápido e eficiente. 2, 1. Você vai pôr pra ter, né? Acesso ao... A tentação do anel. E vai ser super felizinho, né? Easy peasy. Vou pra próxima. Goldbearer River Daughter. Cara, essa carta eu li, mano. Eu li, eu li. Fiquei caralho, velho. Quanto eu amo essa carta. O quanto eu quero que ela seja nada. Bem. Ninfa. Criatura lentária do tipo Ninfa. Gostando uma qualquer e uma azul. Você... Ela é um 3. Você vira ela. Você move um marcador de cada tipo que não está nela. Para a outra permanente que você controla. Nela. Você vai tirar um marcador de cada tipo de alguém e colocar nela. Tá? É isso. Essa galera, essa galera que tá no lugar de draft, marca das máquinas. Não sei. Vai? Vai. Confirmaram que vai. Ou, você faz isso pagando uma azul. Você pega um ou mais marcadores. Dela. Para a outra permanente. Se você fizer isso, você compra uma carta. Hum. Cara. Isso aqui é muito bom com o Ozólito. Porque no Ozólito, você mover marcador é uma maneira de falar, tá? Na verdade, você tá tirando o marcador e colocando em outra permanente. Então, a partir que você coloca em outra permanente, entra duas. Tá? Entra dois. Saga. Pode ser pra completar a saga também. Pra completar a saga. Tipo assim, ela tem muita... Nossa, o Issaigo falou tudo o que eu ia falar agora. Ela tem muita cara que alguém vai achar uma interação quebrada pra jogar com ela. Tá? E eu tô apostando no Ozólito. Porque esse mover, gente. Não é tirar o marcador de um e colocar no outro. O mover é. Não é mudar o marcador. Não. É tirar de uma permanente e colocar em outra. Então, você colocar marcadores em alguém com o Ozólito, você vai dobrar o marcador. Tá? Planeswalker. Então, tipo... É isso que eu tô achando. Eu leio essa carta e eu falo assim... Cara... Tem coisa que dá pra fazer, sabe? Tem coisa que dá pra fazer com isso aqui. E ela... Ela fede a interação quebrada. Ela fede a interação quebrada. E a Algmoth, então? Ela fede... Pra trigar o Ozólito, a permanente tem que sair de campo. É? Ozolite? Não pode ser só colocar o marcador? Então, esquece o... Eu tô falando desse Ozólito aqui, ó. Não do primeiro, tá? Desculpem. Eu tô falando desse aqui, ó. Eu achei ela bem merda. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Ela tem chance de ter interações extremamente quebradas. Ele é aquele tipo de carta que em 2028 alguém vai achar um combo idiota. Você liga? Dá pra desvirar ela infinito? Cara... Não é difícil, tá? Não é difícil. Tem a aura de PMI mesmo que desvira permanente. Entendeu? Então, tipo... Com muita mana e imaginação e algumas ferramentas, você consegue fazer ela diversas vezes. Porque, ó. Por exemplo. Alarme de intrusos. Ah, pronto, ó. Ó como é que é fácil desvirar ela eternamente. Alarme de intrusos. É... Tem aquele bicho, o Pauper, que toda vez que ele ganha o marcador mais um, mais um, você faz um bicho. Aí, pronto. Sabe aquele ente que toda vez que ele ganha o marcador mais um, mais um, você faz um bichinho? Então, dá pra fazer alguma coisa com eles. Alarme de intruso. É o bicho que eu envolve. Sei lá, mano. Interação tem. Tinha dois, três, três, tá bom o marcador entre eles? Sim, sim. Sim. Eu acho que super friends que tem mais, tem azul. Dá pra colocar essa carta aqui pra você lutar. Né? O dork como com o marcador. Né? Enfim. E eu acho interessante, tá? Eu acho que essa carta aqui... Não sei se ela vai ser boa, se ela vai ser cara. Mas ela tem muita... Muita chance de... De poder ser quebrada. Se ela não pega o marcador mais um, mais um, por exemplo. Por que ela não pega? Ela pega... Ah, não pega dois marcadores. Não. Mas isso aqui ela pode mover pra outro lugar. Com essa habilidade ela pode. Se tiver nela já, né? Enfim. Fiquem espertos nessa menina aqui. Que eu acho que eventualmente algum... Algum maluco... Acha... Alguma coisa, né? Vamos pra próxima. Spiteful Banditry. X-12 Vermelhas. Quando ela entra no campo de batalha, ela se dá X de dano em cada criatura. Alô, gancho de carne? É nóis? É nóis? Encantamento? Como um dos mais criaturas o seu oponente controlou, morre. Você cria um tesouro. Essa habilidade triga somente uma vez por turno. Olha! Essa carta lá quase é quebrada, né? Ainda bem que tem essa frase aqui. Mas eu achei ela bem legal. Mas removo em forma de encantamento, né? Você entra, faz o Mesmovo, o X aqui. E depois, criaturinha morreu? Faz tesouro. Cada vez por... Uma vez por turno. Faz tesouro. Faz tesouro. Então, conforme você vai matando a galera, é um estoque de tesouro bem forte. Não, ela é fortíssima essa carta. Ela é fortíssima. Eu usaria... Cara, eu conseguiria de repente ver a tela jogando no Modern. No controlinho no Modern aí, né? Ela triga uma vez só é ruim, tio. Mas ela triga todo turno, né, amigo? É uma vez por turno, mas é todo turno, né? Você pode fazer um turno do seu oponente. Ela faz o tesouro só no Mesmovo? Não é. No Mesmovo, ela faz o tesouro. Matou. Galera, deu o X de dano em cada criatura? Beleza. Aí, toda criatura que morrer do oponente, ela vai fazer um tesouro. Só que uma vez por turno. Tá? É uma vez por turno que ela vai fazer isso. É boa, é boa. É legal, gente. Legal. Faz parzinho com o Massacre. Total. Ela é um Massacre vermelho, né? O Massacre dá a vidinha e tira a vidinha. Essa aqui faz tesouro. Mil Torbran que é cinco. Total. Total. Deque de Torbran. Assim, nossa. É uma maneira de você fazer tesouro de graça. É uma maneira de você fazer tesouro de graça. Rainha, que você vai precisar do mano. Por quê? Sim, exato. Faz como fazer um Massacre. Baixa por zero, deixa lá. É, exato. Você não precisa usar esse X, né? Você larga lá duas manas vermelhas. Turno dois. Duas manas vermelhas tá aí. Bicho que morreu, faz tesouro. Acabou. Em Commander mesmo, cara? Partida longa? Fez isso daqui? Nossa. Na Inata. Na Inata não adianta porque não dá alvo, né? Ela não vai ter Redutor do X. É, não precisa nem você que mata. Exato. Bicho morreu. Opa, tesouro. Muito boa essa carta. Stay Puji Commander, tá? Usa no Limitado? Com certeza. Mestre Removal do Limitado, amigo. Com certeza. Né? Chamar a atenção no ajudo que o Aragorn tá a cara do Tefere. Porra, é verdade, né? Delícia. Pessoa, se tiver um encantar permanente, coloca... Nem eu falava pra colocar Death Touch nisso aqui. Para, Vinícius, para de viajar. Para de comer cocô. Tem o Full Art disso aqui? Tem. Ah, é um pedaço do Panorama. Retroalimenta a revolta do Fatal Post. Faz tesouro, sacrifica o tesouro, ativa a revolta do Post. Pois é. Pois é. Bem, vamos pra próxima. Revive the Shire. Qualquer e verde, retorna permanente do Grey pra sua mão e cria um alimento. Né? Uma comida. Isso é bom. Bom. Comumzinha. Legal. É bonzinha. Né? Nada sensacional, mas bacana. Volta uma cartinha, faz uma comida e seja feliz. Volta a bomba. No limitado, isso aqui é idiotamente forte, né? No limitado é super forte. Faz as suas trocas, pega o removal de volta, né? Cara, o removalzão que você gastou na galera, pega de volta. Tem uma comida de brinde. Né? Vamos pra próxima. Essa foi uma carta extremamente estranha, tá? Eu li, uma das poucas cartas que eu li, né? Sharker, Tyrant of the Shire. Duas quaisquer, azul e preta. As habilidades ativadas nos terrenos dos oponentes de controlo não podem ser ativadas, a não ser que seja a habilidade de mana. Ele tem todas as habilidades nos terrenos dos oponentes de controlo, exceto as habilidades de mana. E você pode usar qualquer tipo de mana pra ativar as habilidades dele. Virar esse cara e destruir um terreno? A Low Wasteland. Vira ele, sacrifica, destrói um terreno? É isso, produção? É isso, produção? É isso mesmo. Eu achei ele específico demais. Inlimitado, você não vai usar ele, tá? Apesar de ter uma lend ou outra que dá um scry, um caralinha 4, né? A Low Wasteland. Não, Coffins da Kabbalah não, Tchuchu. Coffins da Kabbalah não. Exceto a habilidade de mana. Coffins da Kabbalah é a habilidade de mana. Coffins da Kabbalah não entra nessa brincadeira. Parece justo. Eu acho ele específico demais. Porque quantos terrenos com habilidade ativada? Lembrando, tem que ser habilidade ativada e não de mana você se conhece. Não são muitos. Maria do Lago. Maria do Lago. Deixa eu ver uma coisa. Na coleção tem bastante. Cinco. Labrido de Escofo. É, Maria do Lago não vai desencadear da habilidade, né? Não coma com Dark Depths. Deixa eu ver. Ó, remove o marcador de geladeira. Eu acho que não, tá? Porque isso aqui é uma habilidade desencadeada. Se não tem marcador, você sacrifica. Não é uma habilidade ativada, entendeu? Isso é habilidade ativada. Mas isso é uma habilidade desencadeada. Né? Sim, habilidade de criatura. Tá, mas... Você vai ativar a habilidade de criatura. De terreno criatura. É, então. Tipo, eu achei ele específico demais. Tipo, é um side contra o... Lens do Legacy. Porque se fosse das suas Lens também... Aí sim. Mas se você depender do oponente... É uma rara que eu não queria atirar nem fodendo, gente. Nem fodendo eu queria atirar essa rara. 2, 4 faz nada em Limited. É, empata a foda... Ah, Gondo. Aí você tem um ponto. É verdade. Ele empata a foda das FETs. Não, não, não. Não. Pensando pro outro lado agora, ele pode até ver formato eterno. Legacy sim. Ah, ele fode Lens. Ele fode FET. Formato que usa muita FET pode sofrer com ele. Só que é 4 mana, né? Será que não é muito? É como eu disse no começo. É muito específico. Eu não gostei. Tá? Não é muito mana, colega? Sim, é. Sim, é. Eu não curti, tá? Não ia querer tirar ela no meu booster. Porque, tipo, ilimitado não vai jogar nada. Nos outros formatos ela é específica demais. Gostei, não. Gostei, não. Vamos pra próxima. Saradoc, Master of Buckland. 3 e branca. Quando ele ou outra no token de poder 2 ou menos entra no campo de batalha, você vai criar um Halfling 1 barra 1. Vira 2 Halflings e você controla e ele ganha 2, 0. Life Link tá no fim do turno. É. É boa. É boa. Porque ele vai entrar gerando 2 corpos. Né? Se ele fosse 3, 4, ele seria muito bom. Tá? A gente volta pra espada daqui a pouco. Se ele fosse 3, 4, ele seria muito bom. Mas esse vai entrar bichinho no token, ele vai fazer mais Halflings. É, ele gera bicho de graça, né? Ele crescer e ganhar Life Link é brinde aí. Mas o fato dele gerar bichinho de graça é legal. Só que é de Jumpstart, né? É, se é de Jumpstart, eu acho que não vai sair na coleção, não. Puta, Wizards, não ferra a minha vida. Tô falando pra galera de pré-release e tal, você bota os Jumpstarts no meio. Meu Deus do céu, Wizards, não me fode. A vida do produtor de conteúdo é difícil ficar adivinhando que carta que a Wizards lança, né, meu irmão? Enfim, você não vai ver isso no seu pré-release. Se você ver, eventualmente, sei lá, coloca lá no meio, é uma carta legalzinha, tá? Gerar bichinho de graça, você pode fazer vários bichinhos com ela. Dá até pra fazer um Commanderzinho de bichinhos pequenos de ficha e tal, né? Bacaninha. Vamos pra próxima. Espada. Undoil, Flame of the West. Três manas equipar dois, é igual as outras espadas. A criatura ganha 3-1. Hum. Quando a criatura ataca, você vai querer criar dois espíritos com voar. Bom, se essa criatura é lendária, você vai fazer essas mesmas duas criaturas, mas elas viradas e atacando. Uma galera ficou com dúvida na hora. Tipo, mas qual que é a diferença, né? A diferença é, se a criatura equipada atacar e não for lendária, vai gerar dois bichinhos com voador. Agora, se ela for lendária, esses dois bichinhos já vão ser criados virados e atacando. Muito boa. Muito boa. Ela cria dois bichos com evasão, tá? Se for lendária, ela entra atacando. Você põe num bicho com voar, com evasão, ou forte, indestrutível, alguma coisa do tipo, né? Exato. Pra modern ela é lenta. Não. Tô falando pra limitado. Pra modern qualquer coisa, duas mano ao mais, é lento. Trigo e nota. Não, porque já entra virado atacando. Pra modern tem que ser declarado atacante. Pra modern é muito boa. Pra commander também. Inclusive, pra commander, eu vou colocar no meu deck de espíritos. Vai gerar espírito de graça, pô. Why not, né? Equipa isso na própria milicente. O. O. Dando um bonozinho interessante aqui. É boa. Pra limitado é muito boa, tá? Pra limitado isso meio que ganha jogo, tá gente? Até porque você não perde dinheiro. Você pode equipar em outro bicho e vamos gerar bichinho. Vamos gerar bichinho. Tá? Tipo. Ó, por exemplo. Você equipa isso num bicho e ataca. Vai gerar dois bichos virados. No próximo turno, você tem dois bichos virados, né? Você já desvira, já equipa no espírito que você criou e ataca, meu irmão. E ataca, véio. E ataca. Você vai gerar mais dois bichinhos. É só de atacar. Não precisa dar dano nada. Então, tipo, você sempre vai ter bicho. A não ser que o cara dê em... Né? Não protege. Ah, cara. Pra mim é uma das melhores espadas dessa de ciclo que tem, tá? Pra mim é uma das melhores espadas que tem. Você sempre vai estar gerando bicho, cara. Sempre vai estar gerando bicho. Você larga um lá. É mais três municípios, não trocaram nem do mais três. Pois é. Pois é. Mas é incrível essa espada no Limited. Incrível. E no Commander eu quero muito ela pra minha Milicente. Muito mesmo. Muito mesmo. Equipa na própria Milicente. Nossa Senhora. Só felicidade. Vamos pra próxima. Elvish Mariner. Ardia, equipa de graça. Pois é. Doze Azul. Piloto Elfo. Quando ele ataca, dá Scry 1. E quando você Scry, vira X criaturas permanentes, não terrenos. Onde X é o número de cartas que você olhou quando tá Scryando. 3 barra 2. Ah, gente. Eu tô achando muito estranho esse arquétipo de Scry, tá? Como tá saindo bastante carta hoje, pode ser que seja alguma coisa. Mas eu acho que é muito setup pra pouco retorno. Tipo, ah, atacou, dá 1 o de Scry. Quando você Scry, você vira uma permanente. Tipo, vai ser legal, mas sei lá. É de Jumpstart também. Puta que lá merda, viu? Lança Jumpstart no meio da coleção e, né? Pelo amor de Deus, o jogador não entende nem se essa carta vai sair ou não. Tá? Nem, a gente nem sabe se isso vai tá no meio dos rolê. Ah, tá no pack Jumpstart. Puta que lá merda. Porra, Wizards. Não me ferra a vida, né? Não me quebra no meio. Enfim. Cara, é 3 munas 3-2. Ele atacando, ele vai virar um bicho. Pode ser legal. Tá? Pode ser legal. Eu só tô olhando e falando assim, mano... A evasão, o bloco, o bloco, a evasão. É, exato. Ele tem essa evasão, né? Ele vira um bicho. Você vira um bicho que mataria esse cara e é nóis. Eu diria que ele Scry só um só, né? Mas provavelmente vai ser alguma coisa. Se eu fosse dar Scry, ele dá Scry uma vez a mais, alguma coisa do tipo, né? Pode ser. Eu acho que já tem algo assim, não tem não? De qualquer forma, eu tô achando esse arquétipo cansado, mas ele existe e de repente ele é forte, né? Vamos lá. Ring Wraith. 6, mana 5-5. Quando ele entra no campo de batalha, a criatura alvo que a gente encontrou, ganha menos 3, menos 3 até o fim do turno. Se aquela criatura lendária, o controlador perde 3 de vida. Legal, ele mata os bichinhos, bacana. Deixa a bomba pequena, legal. E aí, quando o anel te atenta, você retorna ele do Grey pro campo de batalha. Pô, tá incrível essa carta. Mais uma de jumpstart, né, mano? Oh! Saco! Enfim, essa carta é legal porque ela volta, né, mano? Ela é 5-5 e tal, não sei o que, vai matando os bichinhos, né, mano? Ela volta pra mão, mas de qualquer forma, no Limited é muito forte voltar pra mão. Não é uma bomba recursiva. E ainda pode levar bichos pequenos, né? A maioria dos voadores não é tão grande assim, né? Os voadorzinhos, normalmente, é menor do que isso. É legal pra Limited. Não sei se vai rolar no Limited, né, essas cartas de jumpstart. De repente, elas repetem, né? Tanto no deck de jumpstart, quanto na coleção. Enfim. Ela é legal, mas... Só é ilimitado também, né? Raro, triste. Vamos pra próxima. Puta, é tudo de jumpstart agora, as cartas estão saindo. Enfim. X3 vermelhas. Amassa Orc e X. E aí, os Goblins e os Orcs, se você controla, ganham Double Strike e Haste até o fim do turno. Cara, essa carta aqui é muito boa. Pra deck de Orc e Goblin. Você não precisa nem pagar o X. Tipo, se rolar o X, legal. Senão, 3 mana, todo mundo ganha Haste e Double Strike. Legal se você tiver um valor bem, muito alto isso aqui. O Orc amassado vai entrar também com Haste e Double Strike, né? Oh! Opa! Se tivesse atropelar, seria melhor, né? Double Strike, Haste e Atropelar. Aí, seria... Eu botaria isso aqui, mítico. Colocasse um Prample aqui, né, mano? Se tivesse uma cara sua, amassaria X tudo, com certeza. Enfim, é pra jumpstart. Se isso aqui saiu no seu limitado, essa carta, ela é legalzinha. Tá? Ela é legalzinha. Mas bem linha mesmo. Vamos pra próxima. Mais uma de jumpstart. Eleanor Gardner. 3 Quariscar e Verde. Entra no campo de batalha, faz um Food. No início do seu Enstapel, se você sacrificou um Food nesse turno, pode procurar uma lenda básica, colocar no campo de batalha virado e embaralha. 2, 4. Ah, legal! É legal. Veja bem. Se você tem como arquétipo, né? Você coloca as cartas de Food de Eldraine, da outra Eldraine. Você tem maneiras de gerar, né? Tem o Ganso, por exemplo, que consegue fazer comida com uma certa frequência, né? E aí, você duas maninhas sacrifica, você procura o terreno básico, né? É no Enstapel, mas tudo bem. Tudo bem, né? Todo turno você vai conseguir dar um rampzinho aí. Maravilhoso? É, nem tanto. Bem ok, né? Vamos para a próxima. Vimos, vimos, vimos. Vimos, 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 vimos. Vimos. Sméagol. Se é Jumpstart, também Sméagol. Não! Sméagol não é Jumpstart. Palmas! Sméagol. Helpful Guide. 3 mana 4, 2. Você já vai pegar por causa disso, tá? Qualquer preto e verde. No início do seu Endstep, se uma criatura morreu sob o seu controle nesse turno, o Anel te tenta. Hum. Quando o Anel te tenta, o oponente revela cartas do topo do seu Grimório, do Grimório dele, no caso, até revelar um terreno. Coloca aquela carta virada sobre o seu controle e o resto no Grave. Caraca, mano. Cara, tem muita coisa que dá tentação, mano. dá pra roubar uma caralhada de Land dos seus amigos. E ele mesmo, né? Neighbor, né, mano? Você sacrifica um bichinho qualquer, né? Sacrifica um bichinho bobo qualquer aqui, pum, o Anel tenta. E aí você só vai roubando o terreno dos amigos. Caraca! Dá um ótimo comandante esse cara. É, ele vai olhando até achar um guerreiro, coloca tudo no Grave, mano. Sacrifica o golo em comum lá. Pois é. Caraca, mano. Entra no Jitrog. Isso aqui, no caso, é só pro oponente, né? É só pro oponente. No Jitrog, acho que não vai ser legal. É, sacrifica a Sakura, pega dois terrenos. Ele só revela do oponente, não entra no Jitrog. Mas é incrível, hein? Ele bate quatro, né, mano? Bate quatro e detalhe. Dá pra deixar... Quer ver? Ó o primeiro. Não pode ser bloqueado por criatura com poder maior. É que ele é quatro, né? Mas, eventualmente, pode deixar... Tipo, ele não vai poder ser bloqueado por criatura grandona, né? Flashback Marauder. Meu, é quase um mil preto e verde. Exato. Exato, né, mano? Vale torneio? Sim. Vale pra... Pra... Pra modern, legacy, commander, vintage, V-modern. Não sei, cara. Não sei. A galera fazer um... Um milling... Sultar aí? Não sei. Eu acho legal, cara. Grist, modern. Então... Exato. Se você fizer uma caralhada de tentação, né, meu? Matou um bichinho e fez tentação? Nossa senhora, você vai milar o cara pra caralho. Pô, eu acho que dá pra fazer no modern um deck em volta do Smeagol, cara. Dá pra fazer em volta do Smeagol, mano. Três turnos, você mata um bicho. Lucas, obrigado pelo sub eternizado aqui no YouTube. Sabe o que é engraçado? Você pode atacar com o bicho, pro bicho morrer. Porque essa habilidade vai enxergar se o bicho morreu no turno. Né? Aí você baixa ele na main 2. E ele vai... Tentar... No endstep. E aí já vai zoar... O oponente. Cara, ele é muito estratégico esse cara. Ó, hein? Dá pra ver de repente ele jogando um modernzinho, hein? E ele dá um excelente comandante, tá? Ele dá um excelente comandante. Você já vai ter cor de ramp, vai ter cor de zoeira, né, mano? Ele dá um excelente comandante. É, aí você vai rampando pra fazer a tentação com outras coisas, né? Você vai fazendo tentação próprio, né? Cadê o de... Tem as que voltam a terreno e... Saca. É um ramp pra cada piscada, exatamente. Você vai rampar pra cada vez. Nossa, mano. Caralho. Achei o cara... O cara que eu quero fazer deck. Achei, mano. 5, Sméagol, Bolo Black, exato. Deck de Merim, não. Que mano é Merim. Bota só Sméagol aí mesmo. Sméagolzão mesmo e um monte de coisa que eu tô atento. Viscera Seer com o bichinho que volta. Oh! Gente. Vem comigo. Viscera Seer com o bichinho que volta. Viscera Seer. Viscera Seer. E como é que é o nome do vampiro e com o Landfall ele volta pro campo de batalha? Combo. Combo. Viscera Seer e o vampiro de Landfall, você combo. Você ganhou do seu oponente. Viscera Seer com o Blood Guest. Combo. 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 Qualquer engine de sacrifice com o Blood Guest. Você vai pôr terreno e ele vai voltar. Sacrifica Poe. Sacrifica Poe. Sacrifica Além de Poe. Sacrifica Além de Poe. Sacrifica Além de Poe. Acabou. Combo Veio Pronto. Combo Veio Pronto. Caralho, meus amigos. Caralho, mano. Pior que você tem como fazer curvado. Viscera Seer turno 1. Turno 2 você faz o Viscera Seer. Faz o Blood Guest. E terceiro Sméagol. Curvado. Curvado. Não, 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 não. Ó, ó, ó. Ah, não é de step. Tá. Mas se alguma coisa... Ah, não, não. Emocionei. 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 Mas de qualquer forma. Vocês entenderam que vai fazer uma merda, né? Todo turno você consegue fazer isso. Nossa, cara. Emocionei. Emocionei. Ler a carta faz a gente pensar. Nerfou ao vivo. É. Ler a carta, nerf a carta. Total. Total. Mas viu... Não tem carta que quando morre bicho o anel atenta? Se morrer três bichos, não. É se uma criatura morreu, você tenta. Apesar que é se uma criatura... Ele não vai trigar um pra cada criatura, né? Não. Por quê? Mas não teria escrito one or more? Ou... Se triggar só vai uma vez na pilha. Então. Mas não teria escrito se one or more creature died under your control? Mas vai se uma criatura morreu? Ele não trigga pra cada criatura? Tá viajando? Não, não. Então. Eu não sei. Porque, veja bem. Se uma criatura morreu, é trigger de sim ou não? É, né? Só pra ver. Ele checa o turno. É. É. A gente emociona. A gente emociona. Ele só triga uma vez. Eu também acho. Eu também acho. Mas vai que, né? De qualquer forma, mano. Isso aqui é muito forte. Seria muito... Isso aqui é muito forte. Tio dentro do quebra-carn. Na verdade, vendo possibilidades, né? Gente, de qualquer forma. Vamos lá. Limited. Vai pegar? Vai. Vai pegar no Limited. Os outros formatos. Pode sair deck em volta dele. Inclusive, Modern. Legacyzinho. Pode sair deck em volta dele. Fica no momento com os dois que atentam o turno. É, então. Justamente. Tem muita coisa que atenta. Tem muita coisa que dá tentação. Vamos para a próxima. Vimos, vimos. E... A última de agora. Scroll of Isildur. Duas coisas que querem azul. Ganha controle de um artefato. Enquanto você controlar o scroll do Isildur. E o anel atenta. Legal. No dois. Vira duas criaturas. Coloca o marcador de stun nelas. Ok. E no três. Compra uma carta para cada criatura virada. Que o oponente controla. Olha. Eu achei a carta muito boa. O meu problema é que ela é rara. Então. O problema é que ela é rara. Tipo. Beleza. Daqui você vai roubar um artefato. Tá. E o anel vai te tentar. No limitado. Será que vai ter tanto artefato? Assim. De repente. Pode acontecer de você baixar. E só dar tentação. Né. Não é perdido. Não é perdido. Legal. Aqui vai virar duas criaturas. E colocar o marcador de stun. Isso pode te dar vitória. Né. Isso pode te dar vitória. Por três. Mano. Aí é boazinha. Sim. E aí você vai meio que ganhar um turn. Porque o cara não vai te atacar. Né. O cara não vai querer te atacar. É. É uma carta defensiva. Você vai comprar pelo menos duas cartas. Né. Porque você vai virar nelas. Né. O oponente não vai desvirar. Pelo menos não e-mails normais. E aí você vai comprar uma cartinha. Né. Hum. Então. Eu tô pensando no limitado mesmo. Aqui você vai. Vai ter bastante artefato. Porque mais a chance de você roubar uma comida. Por exemplo. É alta. Né. Tipo. Ah. Não tem artefato. Beleza. Pega essa comida aí. Né. Não. E aqui. Pega a criatura. É. Exato. Ele não fala artefato não criatura. Né. Pode ser qualquer uma. Não. Se fosse permanente ia ser absurda. Deu uma variada aí. Tá. Pra vocês da live. Mas voltamos. Tá. E aqui. Então. Caras. Em Commander. Em Commander. Duro. Você tem que escolher um cara só. Ou diz-te obrigado pelo sub eternizado no YouTube aí. É nóis. Então. Caras. Eu tenho que ver jogando mano. De repente essa carta é incrível. Eu não tô enxergando. Mas olhando assim. Por cima. Olha uma raid do formato Farfam aí. É nóis. Cola aqui. Olhando assim por cima. Cara. Deque de gold é legal. É. No Commander tem grande chance de você já conseguir chegar. Né. Fazendo isso né. Nossa. No passo da Comando Crit. Você vai comprar pra caralho. Mas enfim. A minha questão é cara. Será que ela é tudo isso pra uma rara? Ela faz bastante coisa. Dá até um valor legal. Te dá tempo. Né. Dá um. Uma tentação. Mas. Não sei. Eu não consegui curtir. Se liga. Pegaria no limitado? Provável. Provável. Porque virar e dar draw. Já compensaria o custo 3 né. Você vai dar pelo menos 2 draws. 2 draws por 3 manas. Não é. Não é um. Não é algo ruim. Né. Então Everton. Nessa. Exatamente nisso. De repente. Nesse lance dela ser extremamente estratégico. Que a gente tá perdendo o quão ela pode ser boa né. Porque ela faz muita coisa. Por 3 manas. Alô saga. Né. No início a gente meio que perdeu. Com o quão a saga do Kikijiki. Era tão boa. Porque ela faz muita coisa né. As coisas individuais não são tão fodas. Mas ela faz muita coisa. Então pode ser o caso dessa menina aqui né. Eu não acredito que seja. Mas eventualmente. Sei lá. Então eu prefiro deixar uma baita interrogação. Pra saber se ela é boa ou não tá. Deixou uma baita interrogação nela. Vamos ver se saiu mais alguma. Por hora não. Por hora não. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Vocês vão continuar aqui na live. Valeu. Grande abraço. Então. Então... Obrigado.